Isso aqui eu corto e faço um pé de coqueiro, um pé de bananeiro. Tem que ser assim, preto no branco, picadinho, entendeu? Esse é o começo da arte. Essas oficinas, elas fazem parte de um projeto do educativo da Pinacoteca, e ele se chama Extra Muros, porque ele acontece além dos muros da Pinacoteca. Esse projeto foi elaborado, cada uma das oficinas, para atender 15 participantes que estão em situação de rua. Alguns deles estão em centros de acolhida e outros não. Nós trabalhamos as técnicas gráficas, ou seja, o desenho, e as variantes gráficas, estilografura, serigrafia, estência ou estamparia. Cada vez que a gente começa a fazer uma coisa, aí vem outra, a gente vai fazer outra coisa, e a gente vai abrindo a mente e a gente vai trabalhando. Porque em vez de você ficar pensando coisa com coisa, é que você distrai a mente, né? E o dia passa rápido e de repente você pensa que... O velho é meio preguiçoso já, né? Comecei a dar. E aí a gente fica com o pensamento meio preguiçoso e esse trabalho, ele melhora o nosso dia. Só um artista não é pretendo ser ainda, posso aprender. Bonito não é, mas dá pra quebrar o raio, né? E aí